Olá meus amigos, já é dia 21 de junho! A educação no lar é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter de seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa, não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, vendo em você o exemplo, o modelo que ele deve seguir para ser um homem de bem. Tá certo? Forte abraço e um ótimo dia!